Música Escuta atenção você que está aí querendo comprar ou vender um carro, ou comprar um carro financiado, ou precisa de algum serviço ligado a veículos, não só carros né, moto, caminhões, presta atenção aqui na minha mão, classifique carros, essa é uma nova publicação, a partir do dia 15 você vai encontrar nas bancas por um real, aqui você encontra carros, motos, caminhões, novos e usados, nacionais, importados, peças e serviços, você encontra então a cliente anunciantes de concessionárias, com preço de carro, com oportunidades, você vai encontrar aqui também como alugar o seu carro, as empresas que trabalham com aluguel de carros, você vai encontrar aqui também, de repente não tem dinheiro para comprar, precisa de uma financeira, as financeiras vão anunciar aqui também no classifique carros, enfim, várias oportunidades para você comprar o seu veículo ou vender, ou mesmo fazer qualquer tipo de serviço, mas tem uma coisa aqui que eu achei bem genial, quer ver, chega bem pertinho, bem pertinho aqui, eles tem uns classificados aqui pequenininhos, olha, de três linhas, esse classificado você não paga nada, é verdade, você liga para 220-2666, 220-2666 e seu anúncio sai de graça aqui, portanto você vai mostrar que está vendendo o seu carro, ou sua moto, ou seu caminhão para um montão de gente, é legal né, não é bom? Eu gostei, então se você estiver comprando ou vendendo, coloque aqui no classificados, a partir do dia 15 nas bancas, custa um realzinho, eu tenho certeza que você vai gostar, vou repetir o telefone, anota aí, 220-2666, 220-2666, um excelente negócio para você que quer comprar ou vender, não perca.